É isso aí, vamos lá, primeiro prazer estar aqui junto com a Líder Pharma, e é o seguinte, o que a gente vai fazer agora, Líder Popular também, a ideia principal aqui é a gente falar de PIS e COFINS hoje, então qualquer dúvida que venha aqui de PIS e COFINS, fiquem abertos a perguntar, pode abrir o microfone na hora e fazer a pergunta aí, que a gente vai estar aqui pra ajudar vocês. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que saber do PIS e COFINS, que eu estava falando aqui agora, o que eu falei não estava valendo ainda, então é só uma ideia. PIS e COFINS, gente, é o imposto, é um tributo, vamos falar com tributo, PIS e COFINS, é um tributo federal, então quando a gente fala que é federal, é a mesma regra no Brasil inteiro, então não é igual o ICMS, que o estado é um jeito, o outro é outro jeito, então o PIS e COFINS, ele é basicamente a mesma regra no Brasil inteiro. O que você tem que entender aqui do PIS e COFINS, principalmente, quando a gente está falando aqui dos impostos? Quando a gente está falando em medicamento, quando a gente está falando em medicamento, a gente tem no PIS e COFINS as três regras, quais são as três regras? Lista positiva, negativa e neutra. Então eu vou abrir aqui agora um slide, depois eu vou compartilhar esse conteúdo aqui com vocês, para quem está ao vivo aí, lá a tela inteira, compartilhar, e aí, Diana, na hora que você estiver vendo a minha tela aí, por favor, me forme, tá? Então tá jóia. Então qual que é a ideia, tá? Quando a gente vai falar de PIS e COFINS aqui. Deixa eu dar uma... Pronto. Lista positiva, negativa e neutra, tá? Sempre que a gente for falar em medicamento, a gente vai lá lista positiva, negativa e neutra. Mas, porém, a gente sabe que dentro das farmácias não tem só medicamentos, a gente tem também os dermocosméticos, né, os outros suplementos alimentares. Então acaba que esse nome, lista positiva, negativa e neutra, foi criado para medicamento. Isso tá claro. Porém, como a gente tem outras categorias, acaba que a pessoa usa essa nomenclatura, por exemplo, negativa, para falar de um dermocosmético. Não tem problema nenhum, tá? A gente vai entender o conceito por trás dele, e aí a gente vai entender. Como já disse, é um imposto, é um tributo federal, né? Então, é o Brasil inteiro. E aí a gente começa aqui a entender. Primeiro, lista positiva, tá? Quando a gente fala lista positiva, quer dizer que ninguém na cadeia, ninguém, exatamente ninguém na cadeia, precisa pagar PIS e COFINS na operação. Até que a indústria, né, quando você pega a indústria, a indústria, o que ela faz? A indústria, ela, na hora que ela fatura o produto, tá? Na hora que ela faz o primeiro faturamento aqui, o governo faz o quê? Só pra vocês entenderem. Na hora que ela fatura, ela destaca 12% na venda. Então, se ela faturou por 100 reais, tá? O produto, 12 reais é PIS e COFINS, tá? Então, ela tem um débito de PIS e COFINS. Só que o governo federal autorizou gerar um crédito presumido de 12 reais também, tá? Então, na hora que gera o débito de 12, gera o crédito de 12 e a indústria não precisa pagar nada. Então, o PIS e COFINS só acontece isso na hora que a indústria sai com a mercadoria. E por que o governo federal, ele já não põe zero? É o seguinte, o Guedes quer saber quanto de benefício fiscal a gente está dando pra indústria farmacêutica, tá? Então, ele vai lá, consegue saber quanto de crédito presumido foi entregue aqui pra indústria farmacêutica. São todos medicamentos da lista positiva. Então, isso que é visto muitas vezes como benefício fiscal. Você deu uma benefício fiscal, mas lembrando, o preço fábrica dos medicamentos quando é da lista positiva, ele é menor. Porque não tem PIS e COFINS. Então, se esses medicamentos voltassem, por exemplo, pra lista negativa e passasse a ter PIS e COFINS, o preço aumentaria. Então, aumentaria pro distribuidor, pra loja e automaticamente pro consumidor final. Então, eu não vejo isso como um benefício fiscal pra indústria farmacêutica. Eu vejo como um benefício pra categoria dos medicamentos. Então, lista positiva é isso, tá? Tem o benefício aqui de não pagar. Gera o débito, mas gera o crédito e zera a conta. Quando chega pro distribuidor, ele não tem crédito de nada e nem precisa pagar na venda. Não tem crédito de nada e nem precisa pagar na venda. Então, ou seja, o impacto da lista positiva para medicamentos é zero de PIS e COFINS, tá bom? Se tiver dúvida, pode perguntar a qualquer hora. Vamos avançando. Lista negativa. O que funciona a lista negativa? A diferença da lista positiva com negativa é que quando a indústria vende esse produto pro próximo da cadeia, que é o distribuidor, ou quando ela vende direto pra uma rede, na hora que ela vende o produto, se ela vendeu por R$100, do valor da venda, 12% tem que pagar pro governo federal. Só que essa operação é chamada de monofásico. O que é o conceito monofásico? É uma fase só. Então, somente nessa etapa aqui, daqui pra cá, que se paga o PIS e COFINS. E quem que paga? A indústria. Por quê? O PIS e COFINS já está embutido no preço que ela vende. Então, na hora que ela vendeu por R$100, esse cara aqui, que é o distribuidor, não tem nenhum crédito de imposto. E na hora da venda, na hora que vendeu, opa, vendi esse produto, esse cara aqui também não tem débito, esse cara não tem crédito, então ninguém precisa pagar mais na cadeia. Então, como não tem nenhuma indústria aí, se não tiver nenhuma indústria nessa live, o que a gente entende? A gente entende que somente a indústria paga o PIS e COFINS. Então, é chamado de monofasia. Agora, sabe um outro produto que também tem essa operação aqui? São os dermocosméticos. Então, quando você pega os dermocosméticos, eles também são monofásicos. Por isso, você tem que, na hora de cadastrar o produto, cadastrar de forma correta, tá? Então, só que a única diferença é que o dermocosmético, em vez de pagar R$12, é R$12,5. A indústria que paga, tá? R$12,5. Vamos avançando. Lista neutra, né? Esse lista neutra aqui é um problema. Vamos ver a lista neutra. Lista neutra, na prática, seria o seguinte. Quando você vende um produto, a indústria vende, ela paga R$9,25. Ela tem um débito. Esse débito vira crédito para o distribuidor. E o distribuidor, tá? O distribuidor, ele vira, ele joga essa... tem que pagar na venda também R$9,25. E aí, vai na cadeia inteira, tá? Isso aqui, se todo mundo for do lucro real. Então, eu vou pedir para vocês aí, até para... Daqui a pouco, eu vou fazer um case, tá? Com os produtos aí, algumas ideias. Então, vamos lá. Se vocês, né? Forem do lucro real, coloca lá no chat, lucro real, tá? For lucro presumido, coloca lá, lucro presumido, OLP. Se for simples nacional, coloca lá SN, simples nacional. Depois, eu vou fazer um case. E na hora que eu vou fazer um case, eu vou entender qual que é o foco aí, quem que é o público que tá aí, tá? Então, se você não colocar nada, depois você não reclama que não fez o seu case. Mas coloca lá, lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Qual que é a empresa do seu negócio? Avançando um pouco mais aqui. Lista neutra, quando a gente vai tratar de medicamentos, a gente não tem que preocupar muito com medicamentos, tá? Porque hoje, de 25.822 itens que tem lá na CEMED, somente 26 itens estão na lista neutra. Então, é 0,1% aqui, tá? De medicamentos que estão na lista neutra. A maioria, bem, a 99,9%, falando diretamente aqui, é lista positiva ou lista negativa, tá? Então, em resumo, quando a gente fala um resumo aqui, é, todo medicamento da lista neutra, positiva, tem o efeito de isento. Ninguém paga na cadeia. Lista negativa é monofásico, ou seja, 12% e quem paga só a indústria, uma vez na cadeia. Lista neutra é quando o produto tem débito e crédito de piso e cofins. A indústria gera um débito, vira crédito para o outro. O distribuidor, na hora de vender, gera débito, que gera crédito para quem compra, tá? Então, é essa que é a regra do resumo aqui, tá? E antes de eu ir para o Simples Nacional, eu vou mudar de tela aqui. E aí, eu vou mostrar aqui uma ferramenta que a gente criou para vocês aqui. Espera aí. Mais de produtos. E esse aqui. Vamos lá. Está abrindo aqui o Excel. Pronto. O que a gente criou aqui para vocês? A gente criou um validador, tá? Criamos um validador que a gente vai mandar para vocês, de lista. Então, você pode pegar o seu EAN, seu produto com EAN, jogar ele aqui. Se for medicamento, tá? Se for medicamento. Você joga ele aqui, todos os produtos. O EAN dele aqui. E qual que é a lista que está no seu cadastro? Ele vai puxar aqui o nome do produto. Vai puxar a apresentação do produto. E vai puxar qual que é a lista do produto. Caso estiver errado, ele já estiver certo, ele já fala correto. Se estiver errado, ele vai falar aqui, ó. Corrigir, tá? Lembrando que é bom... O ideal é você colocar no feminino aqui, tá? Lista positiva, negativa e neutra. Se você colocar positivo, aí vai dar erro, tá? No nosso simulador. Então, eu vou mandar esse simulador aqui para vocês. Você pode só copiar e colar o EAN aqui da sua base de dados, tá? Aqui nessa base de dados, o que a gente tem também, ó? A gente tem aqui a CEMED, todos os medicamentos aqui da CEMED, tá? Se você for olhar lá na última coluna, na última de todas aqui, a coluna. A terceira, né? Da última para cá. Você vai ver que tem os medicamentos. Olha aqui, aquilo que eu acabei de falar para você, ó. Eu tenho aqui, ó. 25.792 medicamentos. Está alterando o dia a dia, né? Desses 25 mil, se você pegar só os medicamentos da lista neutra, olha aqui, você vai pegar 89. Mas, Giovanni, você não falou que era 26? É, porque tem vários que não estão sendo comercializados. Se eu pôr aqui, ó, itens que não foram comercializados. Aí, na hora que eu tiro os itens que não foram comercializados, você vai ver que só sobrou 26 itens. Então, ou seja, se você não tiver esses 26 medicamentos, tá? Que estão aqui nesse filtro, que essa planilha vai para você depois. Cadê os nomes dos produtos? Se você não tiver esses 26 itens, quer dizer que todos os medicamentos seus hoje são da lista positiva ou negativa. Ou seja, você não precisa pagar atributo. Então, eu vou tirar o filtro aqui. A base está completa. E esse simulador aqui ajuda. Porque a ideia dessa live aqui é ser prática, né? Então, quer dizer, amanhã você pode exportar a sua base de dados. Fala assim, ó, vou exportar meus dados do sistema. Exporta lá o campo, o EAM e a lista. E aí, se for medicamento, automaticamente ele vai falar para você, ó, está correto, está incorreto. Se não encontrar o EAM na base de dados aqui, quer dizer que o produto não está na SEMED. Então, não é um medicamento com preço controlado, tá? Então, é isso. Então, essa daqui é a base. Eu acho que isso aqui pode ajudar bastante gente aí, viu, Yana? Fazer uma validação da base de dados, tá? Então... Isso. Outro ponto também que a gente fez aqui. Vamos lá. Vou fechar essa planilha agora. Se alguém tem alguma dúvida, por enquanto, se tiver, pode ficar à vontade aqui. Não tem frescura, não. Outro ponto aqui que eu tinha feito aqui, depois do resumo, era a operação para o Simples Nacional. E depois eu vou falar dos outros produtos que são monofásicos, mas não são medicamentos. Como é que você pode identificar esses produtos? Tá? Vamos lá. Simples Nacional. O Simples Nacional, por exemplo, quando você paga, compra um produto monofásico, tá? Comprou, a indústria pagou, o distribuidor não pagou nada. E aqui é uma empresa do lucro do Simples Nacional. Na hora que ela vende, ela paga uma taxa, né? Aquele percentual sobre a venda. Só que aí, muita gente ainda não sabe que o percentual sobre a venda que ela paga aqui, ó. Opa, que ela paga aqui. Na verdade, é uma taxa única. Por isso que chama simples. Você paga só aquela guia. Paguei uma guia. Então, quer dizer, tô pagando uma guia. É muito simples. Só que quando o governo recebe, vamos pensar que você faturou 100 mil reais no mês. Nesses 100 mil, você teve que pagar 10% de impostos. E aí, você pagou 10 mil. O governo vai receber esses 10 mil reais e vai começar a dividir esse bolo. Ele vai pegar uma parte, ele vai pôr pra ICMS. Outra parte, pra PIS e COFINS. Outra parte, imposto de renda. Outra parte, contribuição social. E a outra parte, a contribuição patronal. Você pensa numa pizza que o governo vai pegar aquele seu dinheiro e dividir esse dinheiro seu. A diferença é que no lucro real, lucro presumido, você tem que pagar várias guias. Aqui não. Você paga uma e o governo faz a divisão. Então, quer dizer o que com isso, Giovanni? Quer dizer o seguinte. Se tem PIS e COFINS aqui, gente, ó. Nessa base. E o produto é monofásico. E essa taxa que eu pago aqui tem PIS e COFINS dentro. Eu não deveria pagar uma taxa menor. Já que o Giovanni falou que não precisa pagar mais o PIS e COFINS aqui. Exatamente. Tá? Nesse caso. Eu tenho outro simulador aqui. E esse outro simulador que a gente vai demonstrar aqui pra você. É o seguinte, ó. Estão enxergando aqui minha tela, né? Tá tudo bem, né? Tá. Certo. Então, aqui, nesse simulador, o que a gente colocou aqui, tá? Nessa célula aqui, ó. Você coloca o faturamento dos últimos 12 meses seu aqui, ó. Você coloca aqui o faturamento dos últimos 12 meses. Então, se você colocar os 12 meses, eu vou saber quanto que você faturou no ano, né? Nos últimos 12 meses pra trás. Essa soma dos 12 meses tem um nome na contabilidade que chama RBT12, tá? Então, você põe aqui, ó. RBT12, que é a receita bruta dos 12 meses. Então, aqui tem o faturamento do mês. Você faturou nesse mês, você faturou 100 mil. Mas o que importa pra definir qual que é o seu imposto vai ser os 12 meses pra trás. Então, se você faturou 1 milhão e meio, né? Eu vou vir nessa tabela aqui e vou ver, ó. Ó, baseada no anexo 1, né? Do comércio. Se você faturou de tanto a tanto, aí eu vejo o quê? Qual a faixa que você está? Aqui deu 1 milhão e meio. Então, quer dizer o quê? Você faturou entre 720 mil e 1 milhão e 800. Aí, parece que você vai pagar a líquida de 10,70. Mas aí, Giovanni, pô, a líquida de 10,70, mas aqui tem um outro reduzir base, 22.500. Então, hoje, pra você saber quanto que você vai pagar de imposto, não é a sua faixa que você tem que olhar e é essa líquida. Você tem que fazer uma fórmula aqui, ó. E aqui eu já fiz a fórmula pra você. Então, se você faturou 1 milhão e meio, a sua taxa 10 ponto... A líquida nominal é 10,70, com um redutor de 22. A líquida efetiva que você vai pagar vai ser 9,2. Então, se nesse faturamento aqui você faturou 100 mil reais, vezes 9,2, então a sua total de imposto que você vai pagar vai ser 9.200. Isso se você não segregar, né? O que é segregar? É saber quanto que eu tenho que pagar de imposto. Então, vamos pensar aqui. Giovanni, eu pagaria 9.200. Mas o que você pode pensar? Pera aí. 9.200? É. Mas e os medicamentos? Se você tirar os medicamentos, ó, que tem lista positiva ou negativa, tira-se lista positiva também, gente. Porque lista positiva é como se fosse um monofásico, igual o outro. Na contabilidade. Só que lá o governo deu um crédito presumido. Tá? Então não é uma isenção, tá? É como se fosse um benefício fiscal. Então, quando tirou esse pagamento da indústria, a indústria aqui não teve que pagar, tá? Porque gerou o crédito presumido. Mas é o mesmo efeito do monofásico. Então, se você for ver, ó. Se eu tirar o PIS e COFINS da jogada, a alíquota aqui, ó, caiu de 9.2 para 7.7. Então, se você olhar aqui, ó. Antes eu pagaria 9.200. Agora eu vou pagar 7.000. Então, daria 1.400. 1.400 dividido, olha só. Pelo que era, deu uma redução aqui, ó. Efetiva de 15.15%, tá? Então, é isso. 15.15% só porque você, tá? Só porque você parametrizou o seu sistema corretamente, tá? Então, isso aqui é. Santa Catarina não pode fazer mais, mas, por exemplo, se tiver gente do Rio Grande do Sul, aí do Paraná, também vai poder tirar o ICMS dos produtos que têm substituição tributária. Então, a alíquota cai de quanto? De 9.20 para 7. Mas, se você tirar também o ICMS, tirar o ICMS daqui, deixa eu tirar ele aqui, opa, deletar ele, cai de 7.7 para 4.96. É uma redução da carga tributária em 49%, ó. Simplesmente porque você tá parametrizando as operações aqui da forma correta, tá? Então, opa, deixa eu voltar aqui os tributos que estão, tá? Para passar esse simulador para você. Então, esse simulador aqui é focado nas empresas do Simples Nacional. Então, deixa eu voltar aqui na nossa live aqui. Deixa eu interromper aqui para a apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui da... Deixa eu ver... Lucro presumido. Tem gente do lucro presumido. Do Simples. Então, eu acabei de explicar aqui as operações do Simples. E tem gente do lucro real e do Simples também, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer um exercício aqui. Basicamente, um exercício para a gente entender. Nesse mesmo simulador que eu fiz aqui, ó. Vou fazer um exercício aqui para você entender o lista neutra, tá? O lista neutra. E o pessoal que está aí, Ana, é farmácia ou tem distribuidora? Só farmácia? Então, vamos lá. Então, tá. Então, vamos lá. Então, vamos pensar que aqui tem uma distribuidora. Uma distribuidora. E ela está, vamos pensar, em Santa Catarina. E vai te vender um produto. Vamos pensar que agora é um produto que a farmácia também está em Santa Catarina, tá? E o cliente, o consumidor final, né? Também está em Santa Catarina. Então, vai ser uma operação interna, tá? Como eu estou citando Santa Catarina, mas pode ser Rio Grande do Sul. Tem gente de onde aí, Ana? De Santa Catarina? Tem outro estado também ou não? Tá. Então, vamos por Rio Grande do Sul. Oi? Ah, tá. Então, vamos fazer aqui... Tá. Vamos fazer esse case aqui para esses dois estados aqui, para a gente ter uma ideia, tá? Como é que funciona. Qual que é o produto aqui, tá? Vamos pensar que esse produto é um suplemento alimentar. 2106.90.30, tá? É um produto desta NCM aqui, que vai ser um suplemento alimentar. Quando eu falo suplemento alimentar, pode ser o quê? Um centro, tá? Um produto aí. E esse produto dessas NCMs aqui, primeira coisa que ele tem também, quando você fala da lista, né? Quando você fala da lista, ele acaba entrando na lista neutra, tá? Ou a gente pode chamar ele de débito e crédito de piscofins ou regra normal, tá? Então, vamos fazer esse cenário para o estado de Santa Catarina. Lembrando que você é uma farmácia, então você está aqui nesse momento aqui, nesta operação aqui, ó. Você é uma farmácia, tá? O legal também é que esse produto aqui, quando a gente fala em ICMS, é um produto também débito e crédito de ICMS, tá? Não tem substituição tributária em nenhum lugar. E essa farmácia aqui, de qual regime que ela é, tá? A farmácia. Vamos pôr aqui a farmácia. Lucro real primeiro, depois a gente vai para o presumido, tá? Ô, rapaz, pensei que você estava fazendo, desculpa. E eu estou montando tudo aqui, ó. Estou montando tudo aqui, ó. Agora vocês já pegaram adiantado, ó. Estão enxergando a tela agora? Então, o que eu montei aqui, gente, ó. Eu montei que a farmácia é do lucro real, tá? A sua farmácia é do lucro real. E outro ponto que eu montei aqui também. O distribuidor. Distribuidora. Distribuidora. Está em Santa Catarina ou Rio Grande do Sul aqui, tá? E a farmácia, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Então, eu vou montar duas operações aqui, tá? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um produto suplemento alimentar da NCM 2106, da lista neutra, né? Porque todo suplemento é da lista neutra. E suplemento não tem substituição tributária em nenhum lugar do Brasil. Então, débito e crédito CMS. Então, o que eu começo a ver? Primeira coisa que eu vou ver. Qual que é o preço? Qual que é o preço, o valor, o preço de compra, né? Qual que é o meu preço de compra aqui? Quando eu vou comprar esse produto, vamos pensar que aqui, base 100, ele vai ser 100 reais, tá? Vou pôr até preço de tabela, pra ficar até melhor aqui. Preço de tabela do produto, tá? Opa, preço de tabela do produto. Aí, o que acontece? Esse aqui é o preço de tabela. Qual que é o desconto? Vamos pensar que a gente ganha aqui 30% de desconto nesse produto, tá? Então, 30%, o desconto da compra vai ser 100 vezes 30. Qual que é o preço de compra, então? Então, o preço de compra desse produto vai ser o preço de tabela menos o desconto, dá 70 reais. Agora, o seguinte, esse produto, ele tá vindo de Santa Catarina para uma distribuidora de Santa Catarina, tá? Vou pegar aqui, para uma farmácia em Santa Catarina. O ICMS desse produto, né? Geralmente é 17, mas na operação atual com as mudanças, esse ICMS passou a ser 12% em Santa Catarina, tá? Então, na hora que eu comprar esse produto, eu vou ter um crédito de ICMS de 70, que é o valor da compra, vezes o ICMS da operação, um ICMS de crédito de 8,40, tá? Então, vamos pontuando aqui, preço de compra, de tabela, menos o desconto, eu vou ter o preço de compra. O ICMS vai dar um crédito para mim. Então, e o PIS e COFINS? PIS e COFINS é o seguinte, na hora que eu comprei esse produto, eu vou ter um crédito de PIS e COFINS de 9,25%, tá? Então, pô, aqui, crédito, PIS e COFINS, vai ser o preço de compra de 70 reais, vezes o crédito. Então, eu vou ter um crédito aqui, opa, vou ter um crédito de 6,84 reais. Ó, se eu clicar na fórmula, é o preço de compra, vezes o ICMS. Então, qual que vai ser o custo da farmácia? Então, eu sempre uso aqui, ó, o custo, tá? O que que é custo? Custo é quanto que ele, é o desembolso menos os créditos, então, mais os débitos, né? Se tivesse ter, ou com a casa, mas nesse caso só tem crédito. Então, eu comprei esse produto por 70, teve o crédito de ICMS e teve o crédito de PIS e COFINS. Então, o custo dele é 55. Agora, eu vou colocar a minha margem sobre a venda. O que que é margem sobre a venda? Quer dizer que eu quero ganhar sobre o valor da venda. Eu não quero ganhar, eu não quero ganhar sobre o preço de custo. Eu quero ganhar sobre a venda, sobre o valor do custo. Então, eu quero ganhar 25% de margem sobre a venda. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o que também? Pera aí, Giovana, na hora que eu for vender esse produto em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina vai falar assim, ó, você precisa me pagar o ICMS. Então, eu vou lá, coloco o ICMS 17. Esse produto é débito e crédito de PIS e COFINS. Quer dizer o quê? Eu tive um crédito na compra e agora eu vou ter um débito na venda. PIS e COFINS na venda. Eu vou ter que pagar 9,25%, tá? Transformando isso aqui em percentual, porque o Excel ficou automaticamente em decimal. Agora eu vou formar o meu preço de venda, cara. Olha que legal. Vou pegar o meu custo da farmácia, dividido, abro parêntese, o menos, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a margem que eu quero, mais o ICMS, mais o PIS e COFINS. Por que eu somei os três? Porque eu quero que esses valores estejam presentes na venda. Então, preço de venda, 113. Vamos apurar o resultado? Ó, resultado. Demonstração do resultado do exercício. Se você teve uma venda, então é o faturamento bruto desse produto, vendi por 113. Só que na venda eu tive que pagar, eu tenho o ICMS da venda. Ó, vendi por 113. E o governo de Santa Catarina vai falar assim, ó, me passo 17. Aí já deu 19 aqui, 113 vezes 17, dá 19. E o governo federal falou assim, ó, sobre o seu preço de venda, você me passa os 9,25, tá? Então, o seu faturamento líquido de impostos, líquido de impostos, vai dar o valor da venda, que é o faturamento bruto, menos o ICMS, menos o PIS e COFINS, vai dar 83 reais. Faturamento líquido, né? E aí, líquido é o faturamento. Agora, qual que é o meu custo? Ou, vou pôr aqui, ó, CMV, tá? É o custo da mercadoria vendida. Vou lá pegar o custo, ó. O custo é o preço de compra, menos os créditos, 55 e 13. Qual que vai ser, então, o meu lucro bruto? Lucro bruto é o faturamento líquido de imposto, menos o custo. Então, é como se você fosse descascar um pão campo. Pegou, aqui vai tirando os gombos, ó. Tira o ICMS, tira o PIS e COFINS, sobrou isso. Depois, tirou o custo, sobrou isso. Eu vou te ajudar vocês, vou colocar aqui, ó, menos isso, né? Menos PIS e COFINS. Vai dar um subtotal aqui, né? Que o faturamento líquido é o subtotal. Depois, você põe menos o custo. E aí, você vai ter aqui o lucro bruto. E agora, você vai ter o quê? A margem, né? O que é a margem? É o lucro bruto dividido pela venda. E aqui, tem que dar os 25 que eu coloquei aqui, ó. Então, vamos ver se vai dar 25. Quer dizer que eu ganhei 25% sobre a minha venda, tá? Então, é o método de formação de preço de venda, onde você garante a sua margem. Lembrando, gente, lembrando que margem, tá? É isso. Outra dica aqui pra você, ó. Tá? Outra dica. Então, esse aqui é o preço de venda. Mas, vamos pensar que o preço de venda formado, eu vou pôr aqui, ó. Preço de venda formado foi quanto? É só apertar o igual, puxar o preço de venda formado. 113. Mas, qual que foi o preço sugerido pelo distribuidor ou pela indústria? Ou seja, sabe? A indústria que geralmente sugere o preço, né? Então, a indústria quer sugerir que eu venda esse produto por, vamos pôr, 99 reais. 90... Deixa eu ver aqui. 99. Pronto. Tá? Então, olha. Se eu formar o preço, o que vai acontecer? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer uma questão aqui, ó. Olha só pra você. Se eu vender esse produto a 99, olha o que que acontece, ó. Vou digitar aqui, ó. A minha margem vai pra 18. Só que eu quero uma margem de 25. Só que se eu vender uma margem de 25, eu vendo a 113. Aí, o produto não vende, ele fica encalhado. Então, eu vou ter que negociar o meu preço de compra, tá? Pra esse tipo de produto que não tem a substituição tributária, nesse caso específico, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar, assim, qual que é a diferença entre o preço que eu formei e o preço que a indústria quer que eu venda? A diferença em valores vai dar... Opa, deixa eu pegar aqui... Diferença, tá? Vai dar o 113 menos 99, vai dar 14. E qual que é a variação, né? Variação. Variação percentual, que é daqui pra cá, variou quanto? É só eu pegar a diferença dividido pelo valor inicial, que era o preço que eu formei. Então, quer dizer que a variação deu 12,45. Qual que é o preço que eu compro hoje, né? O preço de compra. O preço de compra, eu vou trazer lá de cima, ó. O preço de compra, hoje eu compro por 70 reais. Se eu reduzir esse 70 na mesma variação que daqui, qual que seria o novo preço de compra? Vamos lá. Se eu, ó, esse é o valor que eu compro, vezes, abre parênteses, um menos, essa redução aqui, então, o preço que eu teria que comprar é 61,29. Porque aí, eu comprando a 61,29, eu vou formar o preço de 99 e ganhar a margem. Mas, então, eu tenho que negociar qual desconto com o fornecedor. Então, eu falo, ó lá, qual que é o preço de tabela hoje? Tabela. O preço de tabela hoje, que é 100 reais. Eu faço o quê? Eu aplico a variação nele. A diferença, desculpa, né? Diferença. Diferença. Então, o preço de tabela menos o preço que eu tenho que comprar, está essa diferença. E qual que seria, então, o novo desconto de compra? O novo desconto de compra seria esse. Opa, esse dividido por esse seria um desconto de 38,71. Então, agora, na hora que eu quiser negociar com a indústria, eu falo, olha, em vez de você me dar 30, me dá 38,21, que o meu preço vai abaixar, meu crédito vai mudar, meu custo vai mudar, e aí eu vou conseguir vender no preço. Opa, não deu 99 aqui. Deixa eu ver por quê. 38,714, tá? Cadê o desconto? 38,71, né? Digitei errado aqui, ó. 38,21. 38,714. Agora deu os 99. Olha que susto, hein? Pensei que estava fazendo a conta errada. Eu digitei errado. Então, você já tem agora um simulador que faz a matemática. Se eu quiser pegar isso daqui, pôr para o Rio Grande do Sul, é simples, ó. Pegar aqui, colar aqui. A única coisa que eu vou ter que arrumar no Rio Grande do Sul é que lá a líquida não é 17, é 17,5, tá? Então, no Rio Grande do Sul, como a líquida é mais alta, tá? Líquida é mais alta. Então, o meu desconto tem que ser 39,34. Deixa eu pôr aqui. 39,343. 39,343. Pronto. Já formei o preço de venda. Opa. Para os dois estados aqui na mesma metodologia. O que que muda quando a empresa é do lucro presumido aqui, nesse caso, tá? O que que muda quando a empresa é do lucro presumido? Vamos pôr aqui, ó. Lucro presumido, tá? O que muda é que a empresa do lucro presumido, quando você chega no crédito de piso e cofins aqui, ó, o crédito dela é zero. Vou até colocar em outra cor aqui, ó. A empresa do lucro presumido não tem crédito de piso e cofins, tá? Então, o crédito dela é zero. Porém, na hora que ela vai vender, ela não paga isso tudo. Ela paga 3,65. Tá? Então, é... Essa que é a principal mudança do lucro real, lucro presumido quando se trata de piso e cofins, tá? Olha só. Acabou que ficou mais caro, né? Por quê? Porque você não teve o crédito de piso e cofins. Ah, mas eu pago menos. Você paga menos, mas você abriu mão do crédito. Então, parece que é bom, mas não é. Então, no fim, você teria que ter esses descontos aqui, ó. Vou colocar o desconto aqui. De colar valores aqui, que ele já... Ele já fica certinho aqui. Pronto. Esse é os descontos. Deixa eu ver que eu fiz alguma coisa errada. Claro que eu fiz, né? De ter lugar errado. Vou ver aqui, ó. Vou pegar o desconto aqui embaixo. E tem que colar, né, Giovanni? O desconto no campo de desconto aqui, ó. Colar valores. Colar valores, né? Que lá é forma. Valores. Pronto. Agora deu os 99 aqui na ponta, tá? Então, a diferença principal do lucro real pro lucro presumido, quando a gente fala de produtos da lista neutra, é que o piso e cofins, ele nunca tem crédito, tá? E é interessante que se você dividir aqui, ó. E o lucro, como é que ficou o lucro pra cada um? Então, 24, 75, 24, 75, 24, 75 e 24, 75. Todo mundo teve o mesmo lucro, tá? Só que a carga tributária do... Aqui, quando a gente fala do lucro presumido, acabou com um pouco maior, tá? Porque você não tem crédito pra bater no débito. Pera aí. Eu romper aqui a ação. Opa. Voltei aqui, pessoal. E aí? Estão gostando da aula? Então, é o seguinte. Então, essa aula aí é mais sobre piso e cofins também. Ficou com alguma dúvida aqui? Por que que eu fiz isso daqui? Por que que eu fiz o suplemento? Porque o suplemento é um dos únicos produtos que é débito e crédito em tudo, tá? ICMS e piso e cofins em qualquer estado. Então, por isso que eu usei ele como case, tá? Então, você tem um produto que é piso e cofins, débito e crédito, e ICMS, débito e crédito também, tá? Vamos lá. De forma simples, eu vou falar pra você aqui, ó. Vamos entrar aqui no simulador que eu vou mandar pra você. Então, vamos lá. Se você tem uma loja, tá? E é do Simples Nacional, o que que vai acontecer aqui, ó? Abriu o simulador, o Simples aqui. Então, você vai abrir a sua loja lá. Você vai abrir a sua loja. Primeira coisa que você vai ter que entender isso, gente. Tem gente que fala assim, ah, eu não quero entender isso. Mas, olha, fica sangrando os seus lucros, tá? Primeira coisa que você vai ter que ter é uma planilha como essa, onde você vai digitando mês a mês, e você pergunta assim, qual que é o faturamento dos meus últimos 12 meses, tá? Então, agora a gente tá no mês de maio, né? Então, aqui eu vou te atualizar. Aqui, então, você vai pôr maio de 2021. Maio de 2021. Então, aqui vai ser o quê? Março, abril, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Eu vou pôr aqui abril. Vou puxando aqui. Isso, deu certo? Então, você vai pegar de abril de 2020, tá? Opa, não deu certo, não. Abril, maio, 2020. Deixa eu ver se o Excel agora vai fazer automático. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acho que aqui eu tinha que começar com maio mesmo. Isso mesmo. Deixa eu começar aqui. Se eu tô adaptando ela aqui pra você. Março, abril. Então, beleza, aqui, ó. Você vai pegar desde maio do ano passado e vai colocar aqui qual que é, olha, qual que é o seu faturamento mensal de cada mês. Na hora que você colocar aqui, você vai saber qual que é o seu RBT12. Então, todo mês você vai atualizando isso daqui. E aqui, ó, você vai colocar qual que é o faturamento do mês de maio. Vai fazer isso esse mês. Então, meu amigo, qual que é o faturamento dos meus últimos 12 meses e tal. Quanto que eu faturei agora em maio? Pronto. Na hora que saiu aqui, o simulador meu, ele já faz a matemática aqui, ó, pra trazer qual que é a alíquota nominal sua. Tá? E ele já faz a conta e ele já traz a alíquota efetiva. Então, vamos pensar que você faturou 100 mil. Se o seu contador vai pagar 9.200 reais, você já vai saber o quê? Você já vai saber que ele não tá segregando. Por quê? Você tá pagando a alíquota máxima pra tudo. Tá? Outra coisa que você pode fazer. Olha, Giovanni, dos meus 100 mil reais, dos meus 100 mil reais, tá? Eu vou falar o seguinte, o que é que tem que é monofásico, tá? Então, dos 100 mil reais, vou colocar aqui, ó, faturamento total. Do meu faturamento total, que foi 100 mil reais, vou colocar aqui. Foi 100 mil reais. O que que foi, o que que é produto, tá? Produto monofásico, tá? O que que é produto monofásico? Eu coloco aqui, ó, Giovanni. O que que é produto monofásico? Eu tenho, um pouquinho, é 70 mil reais, tá? 70 mil reais. Então, e o que que é produto lista neutra, tá? O que que é produto lista neutra aqui, nesse caso, vai dar, basicamente, a diferença entre o total e esse aqui. Então, quer dizer, eu deveria pagar pra esse produto aqui, ó, pra essa base aqui, eu deveria pagar 9.2. E, pra essa base aqui, eu deveria pagar, eu vou apagar o PIS e COFINS aqui, ó, então, eu deveria pagar 7.7. Então, quanto de imposto que eu deveria pagar pra esse aqui, eu deveria pagar 7.7, pra esse cara aqui, eu deveria pagar 9.20. Que dá o total de 8.200, e não os 9.200. Outra coisa, Giovanni, e se eu tiver produtos... Eu vou duplicar essa planilha aqui agora. Deixa eu ver, cadê? Vou ver, eu copiar. Aí, eu duplico ela aqui. Ó, eu vou duplicar, porque você pode ter qual operação aqui? Você pode ter produto monofásico. Tá? Você pode ter aqui, ó, produto lista neutra. Você pode ter produto com ST e neutra. Você pode ter produto com ST e monofásico, tá? Então, você pode ter produtos que tem ST e monofásico e produtos com débito e crédito e monofásico. Então, esse aqui, ó, vou colocar aqui em cima, tá? Porque agora eu coloquei ICMS e FIS e COFIN junto, tá? Então, se ele aqui é geral, então vamos lá. Eu vou puxar aqui a base, ó. Então, regra geral. Tudo monofásico, é tudo. Tem que pagar tudo. Então, no caso, eu vou pagar 9,20, tá? Se o produto só não tem, né? Ele é débito e crédito do ICMS, só que ele é... Vou pegar aqui, pôr para baixo aqui. Produto é débito e crédito do ICMS, só que ele é só monofásico, tá? Quer dizer, o ICMS, ele tem que pagar, mas o FIS e COFINS, ele não precisa. Então, aqui vai dar 7,7%, tá? Vamos pensar agora que um produto, ele tem AST e monofásico. Então, não precisa pagar nem ICMS nem FIS e COFINS. Então, a líquida vai para 4,69, tá? Então, a líquida aqui vai para 4,69. E depois, se eu tenho um produto que ele é AST, ou seja, eu não preciso pagar o PIS e COFINS, tá? O AST, mas eu preciso pagar só o PIS e COFINS aqui, ó. Vou colocar aqui valores. Então, nesse caso, vai ser 6,12. Então, agora, o que eu consigo aqui, ó. O que eu mais tenho na minha noja aqui? Então, por exemplo, se eu estiver em Santa Catarina, por exemplo, eu não tenho AST mais, ó, tá? E monofásico, eu vou ter mais débito e crédito e monofásico. Então, esse aqui vai dar 70 mil, tá? Esse cara aqui, ó, suplemento alimentar, vamos pôr 10 mil. O ST e monofásico, Santa Catarina, não vou ter nada, né? E aqui eu vou ter nada. Então, aqui seria os 30 mil mesmo, tá? Agora, se eu estiver no Rio Grande do Sul, aí eu tenho, acaba tendo o ST com monofásico, aí muda um pouco o cenário. Então, aqui agora, sobre o que eu vou fazer? Sobre os 100 mil, os 30 mil, eu vou pagar essa taxa. Então, eu consigo agora, olha aqui, segregar e saber qual que é o total de imposto que eu vou pagar. O contador faz isso pra você, tá? A única coisa que você tem que ver é que, opa, quando tem ST, aí você tem que separar de novo, né? Porque aqui em Santa Catarina, você vai só ter essas duas opções, ó. Debit e crédito, a lista neutra ou monofásico, é só separar isso, tá? Lá em Santa Catarina, você tem mais opções, porque em Rio Grande do Sul, você tem mais opções, porque o produto tem ST, ST e neutra, tá? Mas a maioria, lá no Rio Grande do Sul, é ST e monofásico, tá? Lá no Rio Grande do Sul, acaba sendo essa regra aqui, ó. Se eu for lá no Rio Grande do Sul, o que mais vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, vai ser isso aqui, ó. 70, vamos pegar aqui, 80 mil é isso daqui, e 20 é isso daqui. Vamos pôr 15 aqui. E uns 10 aqui. Uns 5 aqui, né? Aqui some. Então, aí você tem aqui, ó, quanto que você vai pagar de imposto. Então, a segregação parte principalmente, gente, a segregação, quando a gente fala de segregação de piscofins, ela parte principalmente do cadastro, do seu cadastro tem que estar. Por isso que a gente vai divulgar, a gente vai disponibilizar aquela planilha pra vocês. E tem um outro ponto aqui, eu acabei que não passei aqui, que eu preparei no slide. Vou pegar aqui, o PowerPoint. O que a gente falou aqui, né? A lista dos medicamentos, a gente providenciou essa planilha pra você. E quando é uma NCM monofásico? Quais as NCMs que são monofásicas de piscofins, tá? Que não são medicamentos. Aí começa aqui, ó. 3303, 3303, 3307, 3401, tá? Então, tem outras perfumarias, 3304, quando fala aqui, ó, 3303 a 3307. Então, ó, 3303, 3304. Exemplo, os dermocosméticos é 3304, 99,90. Então, tudo nessa faixa aqui, ó, acaba sendo monofásico também, tá? Mais essas três NCMs. Então, você não precisa pagar piscofins sobre elas, tá? Então, eu vou mandar agora pra vocês essa apresentação aqui. Depois, vou mandar aí pra Iana essa apresentação. E eu vou deixar essa gravação aqui, dessa live aqui, no nosso canal do YouTube aí. Eu passo pra Iana pra vocês depois acessarem, reverem esse conteúdo. E a planilha também, todas as planilhas que a gente fez aqui, a gente vai mandar pra Iana, tá? Então, a gente viu que dá pra fazer e é possível aí. E a gente tentou mostrar tudo relacionado a piscofins pra vocês no seu negócio, tá bom? O último ponto do piscofins aqui. Sempre que você fizer uma operação de piscofins, tá? Vamos pensar que você faz uma operação, uma negociação com a indústria. E aí, a indústria vai fazer um evento com você. Ou ela manda você fazer uma rebaixa de preço. Se você for do lucro real, tá? Se você for do lucro real. E na hora que você recebeu um dinheiro da indústria, você recebeu um dinheiro da indústria, ela te depositou esse dinheiro na sua conta, tá? O governo vai cobrar 9,25% daquele dinheiro. Vamos pensar que ela te deposita 10 mil reais, tá? Na hora que você depositou 10 mil reais na sua conta, o que vai acontecer com você? 10 mil, 9,25%. Você vai ter que pagar pro governo 925 reais. Então, vai sobrar na sua conta só 9,75%. Outra coisa. Se ela fizer um desconto em duplicado, descontar em duplicado, opa, você tem uma nota pra pagar lá um boleto de 100 mil. Se ela der um desconto de 10 mil financeiro e você pagar 90 mil, sobre os 10 mil que você ganhou de desconto aqui, você tem que pagar 4,65% de PIS e COFINS. Mas isso aqui só vale para a empresa do lucro real, tá bom? Então, pra você pensar, porque às vezes você faz uma negociação, pensa que vai entrar aquele dinheiro, mas o governo vai comer um pedacinho ali, tá? Então, isso aí eu faço o fechamento agora do cenário, do PIS e COFINS aí. As melhores práticas, coisas avançadas pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a Líder Pharma, tá? Por proporcionar isso tudo aí pra gente, por ajudar a fazer esse trabalho. O pessoal da Líder Popular também, que tá sempre aí presente, buscando o desenvolvimento de todos. Tá bom? Grande abraço. Tem que falar uma coisa, Ana? Ah, fez, deixa eu ver. Outra... Então, a gente falou sobre isso, né? Uhum. Isso, bota o e-mail aí que a Ana depois coleta esse e-mail e manda as planilhas aí pra vocês, tá? Pra você não ficar sem. Tá bom, pessoal? Opa, eu que agradeço. Gisele, quer falar alguma coisa, Gisele? Levantou a mão? Acho que não. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero ter ajudado vocês. E conte com a gente aí, tá? Grande abraço. Sucesso. Obrigado, Ana. Valeu mesmo.